A Mamata Connection parece que tomou conta da internet aí, causando um grande rebuliço. Caso você não tenha notado, vamos conversar sobre isso. Você deve ter escutado falar que a imprensa trata bem quem paga bem. E muitas vezes já falamos que existe uma manipulação da informação, existe um interesse das matérias contratadas, as matérias que são projetadas para ser uma ferramenta nessa disputa política, onde um veículo trata muito bem e elogia um certo grupo, uma determinada ala, e o mesmo veículo só sabe tacar-lhe pau para cima de outra ala de um outro grupo, geralmente em lados opostos. E o presidente Jair Bolsonaro é o protagonista no meio dessa confusão. E nós vamos ver aqui o rebuliço causado na internet através dos 8 milhões do Mamata Connection, que tem uma leve connection com o antagonista. Você vai entender tudo isso? São 8 milhões de um dinheiro que provavelmente é seu. Eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos. Deixe o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição no canal e ativa aí o sininho para todas as notificações, tá bom? Vamos começar por essa... Isso é um dossiê maravilhoso da Anitta, a Anitta essa que não é aquela que tatuou o precioso, não, essa Anitta aqui só mostra, mostrou o precioso do Mamata Connection e dos amigos. Vamos lá, obrigado Anitta pelo maravilhoso dossiê. Está aqui. Com base nesse contrato do Mamata Connection com o TV Dória, né? Ah, a TV Dória, ela diz aqui que teve no tempo livre uma pesquisa. Fez uma pesquisa no Google, encontrou umas coisas legais. Vamos lá. Você tem aí, né? Essa informação de cara, já é uma das principais, eu já vou colocar ela aqui. O extrato do contrato. Está aqui. A Fundação Padre Anchieta e o valor de 8 milhões 64 mil. Manhattan Connection. A licenciada Blend Negócios, divulgação e editoração. E a licenciante Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Olha que loucura, hein? O objeto do contrato, aqui ó, objeto do contrato de licenciamento do programa Manhattan Connection. A data da assinatura, 29 de 12 de 2020, vigência de 5 anos. Então, você tem aí 8 milhões. Está aí o contrato, as informações estão aqui. Fundação Padre Anchieta. Está vendo aí, ó? Está tudo aí. 8 milhões, 8 milhões é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, é um dinheiro que é seu, é um dinheiro que é meu. Agora, analisando bem esses detalhes, nós vamos encontrar aqui outras informações. Porque não se pode dizer que há alguma ilegalidade na coisa. Mas há uma certa imoralidade, talvez. É um negócio meio complicado, porque quando você vai olhar a empresa que está por trás disso tudo aí, se você for olhar aqui a Blend Negócios de Vulgacal e Editoracal LTDA, ela foi aberta no dia 28 do 12, ou seja, um dia antes dos 8 miletas, né? 8 milhões de reais. Um dia antes. Ela foi aberta um dia antes. E Blend Negócios, Divulgação e Interação, como a gente acabou de ver, tá bom? E aqui você tem o senhor Gilberto Silva, endereço eletrônico, Gilberto Silva. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Tudo legalizado, uma empresa, um CNPJ. E onde é que mora a confusão? Então, mora a confusão quando você começa a conectar os pontos, a fazer essa connection. Aí é que a casa começa a cair. Por quê? Quando você vai dar uma pesquisadinha, aqui tem a receita.fazenda.gov.br. Consulta, quadro de sócios, administradores, tá aqui. CNPJ tal, 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 como a gente confere até no outro documento. O nome é Blend Negócios, Divulgação e Interação de TDA. Capital 10 mil, ó. 10 mil reais. Aberta no dia 28, recebe 8 milhões. 8 milhões e 64 mil reais no dia seguinte. Tá aí. Quadro de sócios, administradores. Você tem aqui o nome do Gilberto Silva. Ele é o sócio administrador sozinho. Olha que coisa interessante. Isso daí já é o princípio da conexão dos pontos. Por quê? Essa empresa, a Plendi, tem um contrato lá, né? Recebendo esse valor da Fundação Padre Anchieta. É a carinhosamente chamada aqui pela nossa amiga de TV Dória, né? TV Dória. Parece ter um contrato ali do Mamata Connection com a TV Dória. Bom, isso aí foi o que rolou na internet. Então, a empresa foi aberta no dia 28, mas recebeu lá no dia 29 os 8 milhões de reais. Aí, a Anitta conta que jogando no Google, o e-mail do Gilberto Silva, esse tweet dela é maravilhoso. Fala assim, jogando no Google, o e-mail Gilberto Silva, arroba gsm.online, a gente descobre o quê? Conselho GCSM. Olha que interessante. A empresa, essa empresa aqui, ó. Global Communication of Sales Marketing. Tá aqui. GSM. Aí, ela vai, mostra no seu print quem somos. Ela fez uma marcação aqui em amarelo. Quem somos? Grupo Innsbruck. Tá vendo? Grupo Innsbruck. Conselho Curador Construtivo, membros, honorários e diretoria executiva. A instituição, a instituição abraça, abarca diversas marcas, tais como o Global Council of Sales Marketing, GCSM, etc. E tal. Tá lá. Grupo Innsbruck, que abarca diversas marcas como GCSM. Então, há uma conexão sendo feita aqui. É complexo o negócio, cara. Não é simples, não. Tem todo um malabarismo, tem toda uma ginástica, tem toda uma estrutura bem organizada e amarrada, pra que você consiga entender e enxergar a conexão entre os pontos, né? No final da história, você tem lá dentro da parte do Conselho Editoral de uma revista da tua organização. Vamos lá dar uma olhada nessa parte aqui. A LASPA, Latino American Science... Enfim, Awards. Tá aí. E aí você tem aqui Gilberto Silva. Vamos dar um zoom. Gilberto Silva. Conselho Editorial. Agostinho, Tubainé, não sei quem, Antônio, blá, 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 não sei quem. Edgar Mello, Carlo, Tony. Mas esses nomes todos merecem um carinho especial, não merece? Merece. Quem tem que ir atrás, vai. Tá bom? Fica tranquilo. Gilberto Silva. E aparece o cidadão aí. Gilberto Silva é nome de esportista, né? Mas, nesse caso, o esporte aqui é outro. Enfim, tá lá a tiragem de 10 mil exemplares, etc. Aí já era, né? Os documentos feitos, assinatura feita. É só tratar de tiragem, números, etc. Mas, olha, que emaranhado, que história maravilhosa, que total esse trabalho aqui foi incrível. Aí, no final, ela descobre, né? A postagem, a revista, a própria revista. A revista que recebe do programa da TV Dora, como podemos ver, no link, tal, tal, tal. Tá aqui, ó. Meu Deus, que trabalho maravilhoso, né? Polêmicos como sempre, críticos como nunca. Tá aí. Né? Várias críticas. Né? Você tem ali. Mais, deixa eu ver... Olha só. Aqui eles nunca desligam. E o símbolozinho da TV Cultura aqui, ó. Aí você pega aqui o link e tem aqui um link que vai te levar pra lá. Essa revista que recebe a propaganda da TV Dora, como podemos ver no link e nas imagens abaixo. Depois ela vai seguindo. Que trabalho incrível, tá? Olha que coisa impressionante. Vamos voltar ao nosso amigo Gilberto. Nosso amigo aqui é diretor de marketing da revista. E para distraídos, sempre é bom avisar que marketing é quem ajuda a vender a revista aos anunciantes junto do comercial. Bom, tá aqui. Mais uma vez o Gilberto. Ela encontrou um perfil dele aqui. E ele mesmo disse que trabalha no Innsbruck Grove. E a foto dele deve ter uns 15 anos a menos. Mas ela disse que é normal porque esse é o famoso golpe do avatar. Quando você bota uma foto de um jeito. E é impossível reconhecer essa foto quando você encontra a pessoa pessoalmente lá. Beleza. O Gilberto da Silva é o Gilberto da Silva, diretor... Director of Business Development in Innsbruck Grove. Tá aí. De fato, tá ali. Innsbruck Grove. Centro Universitário, blá, blá, blá. Innsbruck Grove. Santana, de Paraíba, São Paulo. Tá aí. A matéria loucura é essa daí. E no final das contas, o desfecho é maravilhoso. O desfecho é maravilhoso. Quando você começa a juntar os pontos e fazer esta connection, que é de fato a connection do ano. Essa foi maravilhosa porque são imprensas, né? São... Não dá pra chamar de imprensa, cara. Mas são veículos. São empresas. Tudo bem. Empresas. Dá pra chamar de empresas. Embora o sentido de empresa seja outra coisa. E aí ela mostra aqui... Ela diz que é a foto mais atual do Titio, né? Simpático, rapaz. Titio, ela fala. Fórum Brasileiro de Turismo reúne lideranças para debate do cenário atual do setor. Aí tá lá, 1 do 11 de 2019, Gilberto Silva, diretor da... Aí lá no rodapézinho, acho que eu vou ter que dar um zoom aqui, ó. Diretor da... Vamos ver se a gente dá um zoom aqui no nome da empresa que ele trabalha. Olha que loucura, coisa louca. Gilberto, diretor da Global Council of Sile Marketing, GCSM. Portanto, pela imagem você percebe que é exatamente o seu Gilberto. Da... Outras empresas lá. Bom, a confusão tá feita. A matéria foi publicada. Existe toda uma análise estrutural em cima disso. Mas é uma análise, assim... Pra ninguém botar defeito. É impressionante. Impressionante. O histórico da confusão armada que se encontra... Nessa história da Mamata Connection. É... Seria trágico, seria cômico se não fosse trágico, né? Mas... Mas... Estamos aqui... Pra juntar os fatos. E aí você viu a notícia sobre ele no encontro lá, né? No evento, representando a GCSM. Depois você tem GCSM Notícias. Voltando a GCSM, a gente pode ver que eles... Curtiram conversar com o presidente da TV Dora, José Roberto Maluf. Aí tá a matéria falando sobre José Roberto Maluf, presidente da TV Cultura. Tudo isso em 2019. O problema dos caras é achar que não vão ser pegos, né? E aí você vem pra GCSM e tem aqui, ó... Primeiro vice-presidente, José Roberto Maluf. Então, dentro dessa GCSM, Global Council Science Marketing, o primeiro vice-presidente é José Roberto Maluf. E aí o comentário é... Eles gostaram tanto que o presidente da TV Dora virou vice-presidente do Global Council Outside Marketing. Quer dizer, há uma conexão muito mais forte aí do que parece. Assim como é amiguxo do presidente da TV Dora e vice-presidente do GCSM, o... Mainardi também é amiguxo do Gilbertão. É uma pergunta. Pena que não achei imagens dos dois juntinhos. Pois é. Tá aí as conexões. E no final da história, você tem aqui a pergunta que não quer calar. Por que vocês não escolheram o escritório em outro endereço? O escritório da Blend tinha que ser logo no mesmo prédio do escritório da GCSM? É a pergunta que ela faz. Se o dono da Blend tinha que ser o funcionário do presidente da TV Dora, a confusão está armada. Porque a empresa está aberta no dia 28. Vamos aumentar aqui um pouquinho a imagem. Empresa aberta no dia 28 de dezembro de 2020. E aí você tem Blend Negócios, 28 do 12. E aqui você tem a Avenida Angélica, papapau, número 688, conjunto 704, que é provavelmente a sala. Gilberto Silva, arroba GCSM online. GCSM online dentro do cadastro da Blend. Cara, mas é muito amador. Mas é muito... Não existe. Nada é perfeito, né? Os caras vão ser pegos em algum momento. Mas ser pego dessa maneira, assim... E agora é a pergunta que fica, né? Isso vai dar em alguma coisa? Isso vai acabar em pizza? Ou vai acabar em 8 milhões? Olhando aqui agora a imagem da GCSM, você tem aqui, ó... GCSM, Global Council of Sire Marketing, blá, blá, blá. E aqui embaixo o endereço. Avenida Angélica, 688, Higienópolis, conjunto 1001. Quer dizer, deve ser o número da sala comercial, 1001. E a diferença é muito... É hilário, né, cara? As duas empresas estão exatamente no mesmo endereço, só muda o número da sala. Então, uma, número 1001. E a outra, você percebe que no mesmo endereço, no mesmo prédio, só mudando um pequeno detalhe com relação ao número. E aí você vai lá olhar, o número da outra é 704. Uma está no 704, a outra está no número 1001. Essa é a pequena diferença. O fato, né, o fatídico ponto aqui da nossa conversa, é que, de fato, há um licenciamento, né, um contrato de licenciamento para o programa Manhattan Connection, e o valor é esse aqui, 8 milhões e 64 mil reais. 8 milhões e 64 mil reais. E a data do contrato, 29 do 12. Então, você percebe que o presidente Bolsonaro já disse que ministro que fosse elogiado por certos veículos e citou o antagonista, seria demitido. Por quê? Já se sabe, provavelmente, nas estruturas internas, quem está bancando, quem está financiando, de onde sai o dinheiro, quem recebe esse dinheiro. Alguns veículos recebem verba pública, e não é pouco, é muito. 8 milhões é muito dinheiro. E esses veículos vão falar, obviamente, bem de quem paga e muito mal de quem não paga. E quem não está pagando esses milhões, no caso, é o presidente Bolsonaro, que segue cortando essa mamata da velha imprensa, tá bom? Eu sou o Diego Ganolli, muito obrigado. Verifica a inscrição no canal, ativa o sininho aí para todas as notificações. Compartilhe no Twitter com a tag Mamata Connection. Muito obrigado, vamos debater nos comentários. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você. Inscreva-se no canal.